A água já nasceu, é de cor, já nasceu, com os abraços e também o nosso amor Quando estou nos braços, verá mais bonita, ela fica com o meu coração E abraça quando ela passa, vai em casa, pra buscar água na vida E abraça quando ela passa, vai em casa, vai em casa, vai em casa